Eu fico na reserva o tempo todo, cara. Quando eu entro pra me divertir, vem me criticar, vai tomar no cu também. Você tá triste. Não, não é triste. Você fica na reserva o tempo todo, é isso? Ó, após o jogo, após o jogo, 40 minutos. Eu fico 35 na reserva. Os caras me colocam, vem me cobrar gol, vai tomar no cu. Eles têm 35 minutos pra fazer gol, não faz. Eu entro 5 minutos, eu sou obrigado? Fizesse essa volta antes, porra.